Mas olha, trabalho familiar, passado de geração em geração, é assim que funciona uma comunidade de agricultores na região de Mata de São João, que além da plantação, eles também cultivam amor e muito cuidado à terra. Roda aí. As flores do jambeiro já sinalizam uma nova temporada de frutos. Os tomates já estão perto de serem colhidos. Esse é um trabalho familiar, passado de geração em geração. E um detalhe, o mais importante, sem a presença de agrotóxicos. Eu não escolhi. Já nasci nessa cultura deles, de sempre plantar. Ter esse respeito pela natureza, né? E a gente aprendeu com eles. Plantar com o quê? Qual seria o adubo? O cocô da própria galinha que criava, o cocô da vaca que criava, que criava também para a alimentação. O cocô da vaca, folha, vamos gadanhar, vamos jogar folha na plantação, não vai jogar fora, não vai queimar, entendeu? E então a gente foi criado assim. O manejo na agricultura orgânica valoriza o uso eficiente dos recursos naturais, sem o uso de fertilizantes sintéticos, por exemplo, um meio de cultivar alimentos mais saudáveis. Os novos estudos já mostram a maior biodisponibilidade dos alimentos orgânicos. Inclusive, no próprio leite de origem orgânica, já se mostra uma maior quantidade de ômega 3, como por exemplo, né? Que ele ajuda na saúde do coração, diminui o colesterol e ainda ajuda na função cognitiva. Então, na verdade, a biodisponibilidade, vitaminas e minerais, ela é maior e melhor nos alimentos orgânicos. Esta é uma das três propriedades da família. Juntas, somam cerca de 3.500 metros quadrados. E as plantações meio que se misturam. São pelo menos 20 culturas desenvolvidas aqui. E há trabalho o ano todo, porque sempre tem algo para colher. O feijão e a batata doce, em apenas algumas semanas, estarão prontos para colheita. Na propriedade, ainda há coco, cacau, abacaxi, mamão, fruta pão, banana. Fora os que ainda não estão na época de plantio. Um trabalho feito com mãos fortes e também de cuidado. Eu tenho uma coisa, uma frase que eu levo comigo, e eu acho que todas as minhas irmãs, que o meu pai dizia, tudo que você quiser, a terra te dá. E eu acredito nisso com muita força. Tudo que eu quero, ela me dá. Eu acredito. Quando eu coloco a mão na terra, quando eu planto, isso aqui vai dar um fruto e dá. Além do trabalho das irmãs, ainda tem um batalhão para ajudar. São as abelhas. São cinco espécies sem ferrão criadas na propriedade. Animais tão pequenos, mas fundamentais na agricultura orgânica. São elas as responsáveis por transportar o pólen de flor em flor e promover a reprodução das plantas. A gente percebeu que depois que a gente aumentou a quantidade de abelha aqui no quintal, várias frutas não pararam de botar. Dá fruta, vem a floração, de novo fruta e não para, graças a Deus. Nesse respeito à terra, a natureza. É comum que alguns visitantes se sintam em casa. O tucano é um velho conhecido da família. Além dos animais domésticos, tem os silvestres que vêm, por conta deles se sentirem à vontade, camaleão, a iguana, né? Um cenário de fartura. Fartura em qualidade. Um sinal de que se tratada com carinho, a terra agradece. A natureza é perfeita. É perfeita. Eu olho um cacho de abacate, essa é a grossura. Aí vai mais de cinco abacates. Como explica isso? Como explica? Eu olho a manga também, um cacho de manga tão fininho, não tem explicação. Só Deus mesmo e a natureza. Música 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 Legenda Adriana Zanotto